Música Bom galera, hoje em Turilba recebe uma das maiores dublas sertanejas Começaram como universitários, hoje são doutores no assunto, literalmente Que estão com um novo trabalho, Segura Maracajú Tá aí super homem, chora, não era você e tantos outros, curtição Hoje em Turilba, literalmente vai sapatear na terra, fazer levantar poeira Uma das maiores duplas sertanejas do Brasil Humildade de pessoa, talento nato, que canta com o peito e canta com a alma Com vocês, João Bosco e Vinícius Parabéns, primeiramente, pelo novo sucesso de vocês E o que eu sempre falo, vocês mantêm raiz Vocês são dois caras, famílias, que sempre estão dando bons exemplos Não só aqui na tela do SBT, mas por onde vocês passam Ué, eu vou falar mal o que? É verdade Que isso, cara, obrigado, a gente que agradece aí o carinho com o nosso trabalho A gente agradece aí a toda a turma da SBT, da região aqui toda A galera que curte o trabalho do João Bosco e Vinícius Afinal de contas, essa região é uma região que a gente já trafega por aqui Já tem uns 15 anos E todos os shows que a gente fez, desde o começo, quando a gente veio pela primeira vez em São José do Rio Preto Há 15 anos atrás, a gente sempre foi muito bem recebido aqui na região Então a gente só tem que agradecer o carinho da galera E é o que você falou, hoje a gente vai fazer no palco aí os grandes sucessos da nossa carreira Juntamente com as duas músicas aí mais recentes Que é Não Era Você, é Super Homem Chora, que tá na boca da galera Parabenizar vocês, esse trabalho maravilhoso Vocês gravaram em Maracajú, esse novo trabalho de vocês A gente vê que vocês se preocupam muito com a letra da música, com a melodia E o principal, vocês sempre estão cantando canções que realmente tocam na alma Com todo o respeito às outras duplas que cantam coisas que muitas vezes vêm e vão embora De vocês, são verdadeiros sucessos que vão ficar marcados para o resto da vida É irmão, eu acho que assim, a gente tem que sempre ter um cuidado Eu e o João, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com o repertório Eu acho que o repertório é o pontapé inicial para um cantor E a música sertaneja sempre foi muito poética, principalmente nas letras Eu e o João, a gente vem de uma escola antiga, isso não é novidade para ninguém Quem conhece o nosso primeiro CDzinho gravado, o Acústico no Bar Sabe que foi um... 2002, 2003, foi um projeto 98% daquele projeto de regravações de duplas consagradas De ícones da música sertaneja Então a poesia sempre falou mais alto, né? Eu e o João, a gente sempre gostou de cantar música que fala de amor Que fala da terra, que fala do campo Que fala realmente da vida do sertanejo E graças a Deus, que bom que depois de tantos anos, né? De 15 anos desse primeiro CDzinho Que a gente continua ainda fazendo isso, acreditando na nossa verdade E que o mercado vem aceitando isso até hoje Então a gente fica muito feliz A todos milhões e milhões de fãs dessa dupla que a gente tira o chapéu João Bosco e Vinícius Daqui a pouco aqui, duas estrelas da música sertaneja brilhando para mim Brilhando para vocês João Bosco e Vinícius Vem, vem amar Eu te espero a te esperar Vem, vem amar Eu te espero a te esperar E o quê? Vem, vem... Tchau, tchau.